Olá pessoal bom dia eu sou o Caçorotupo tá pessoal hoje estou aqui para mostrar para vocês ó é esse carrinho de rolemã aqui que nós fizemos ele pessoal é um carrinho de rolemã muito bom para andar muito bom para passear tá pessoal e nós fizemos ele rapidão e vamos dar uma voltinha agora eu sou dessa rodinha do lado de trás aqui pessoal tem essa rodinha aqui ó difícil a parte da fruta também coloquei um bidãozinho que nós guiamos ele a coperta é só só damos um rolamento aí com outro rolamento aqui por dentro aqui pessoal o outro rolamento é muito bom tá pessoal vamos ali fora ali agora dá uma voltinha de lá vocês vê como que ele ficou como ficou nossa voltinha lá fora lá se não cair se não ganhar os braços não é um carrinho de rolemã né pessoal quem conhece o carrinho de rolemã sabe que é muito bom se dar uma voltinha no carrinho de rolemã acompanha nós aí vem vir nós e dar uma voltinha aí e levar uns tombos ali fora agora tchau tchau um abraço se inscreve no nosso canal aí e por favor dá um joinha pra nós aí é e aí e aí e aí e aí E aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal